Nosso quadro de cultura e hoje a gente traz uma opção de espetáculo para as crianças. Mais uma, né? É a peça Branca de Neve e os Sete Anões, que estreia neste sábado no teatro Madre Esperança Garrido. A peça é um clássico da literatura infantil. A história mostra a moça que é amaldiçoada pela madrasta, a bruxa má, que não suporta a beleza exuberante. A protagonista, depois de comer uma maçã, acaba adormecida por 100 anos. O conto de fadas, escrito por dois alemães, mostra o desenvolvimento da criança e a passagem para a fase adulta. A produção em cartaz aqui em Goiânia é um espetáculo musical de cores e muitos efeitos especiais, que vai agradar a criançada.